Olá meus amigos, como é que estão todos? Por aqui graças a Deus tudo bem? Um pouco frio? Hoje amanheceu na casa dos 2 graus, a temperatura aqui no litoral, em cima da serra que fica ali mais ao oeste, amanheceu com certeza muito mais frio. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês aqui, vamos levar os nossos animais lá para o nosso piquete, lá de braquiária, nós temos uma braquiária lá, uma braquiária antiga que sempre é suporte para os nossos animais no período frio, no período do inverno. Nós vamos levar isso para lá e vocês acompanham com a gente mais esse transporte de gado. Uma coisa é certa pessoal, quando você acostuma os seus animais a manejar ele entre os piquetes, grande, porque eles te seguem, aonde você for eles vão te seguir. Mesmo sendo poucos animais aqui na minha propriedade, a gente tenta trabalhar com racionalidade, sempre evitando gritaria, cachorro, né? A gente sempre tenta trabalhar com eles assim, tranquilo, conversando, bem de boa. Porque com certeza pessoal, você vai ter animais tranquilos, dóceis e fáceis de manejar. Olha aqui ó, eu nem convidei eles, já estão tudo vindo aqui ó. Então para vocês, para vocês verem como é fácil você manejar o gado, se você não assusta eles, não faz gritaria, ali ó Ferdinando. Ô Ferdinando velho, vamos? Vamos Ferdinando, vamos Ferdinando. Pessoal, vou dar uma mostradinha para vocês aqui. Aqui ao fundo está a nossa cana de açúcar ali ó. Cana de açúcar, temos aqui o nosso capiaçu. Aqui nós temos o Miyagi que já foi pastejado, tá? Mas eu quero dizer para vocês que esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu se programar melhor. Tanto é que eu ainda nem comecei a mexer na cana de açúcar e no BRS capiaçu. Tudo em função dessa programação de pastagem. Reduzimos um pouquinho o nosso plantel, né? Já não era grande, mas demos uma resumida exatamente para a gente não passar sufoco, né? Não passar aperto, não ter que precisar ficar comprando silagem, ficar comprando trato para os animais. Isso tudo acaba encarecendo demais, né? Então e tornando inviável a criação dos animais. Aqui está um plantiozinho de curumi que nós temos aqui. O curumi agora ele dá aquela paralisada no frio, né? Assim como qualquer outra cultivar, né? Paralisa tudo, para tudo, né? O desenvolvimento. Aqui já entramos aqui na braquiária do Namis. Vocês já estão acostumados a ver a braquiária do Namis, ó? Olha aí como ela está. Toda verdinha. Está bonita. Aqui, ó, pessoal. Olha aí, ó. Ela até poderia ser pastejada, tá? Ela até poderia ser pastejada. Mas nós não vamos colocar os animais aqui, porque a gente não sabe se vai vir mais ondas de frio, né? Hoje amanheceu 2 graus. Mas eu acredito... Eu levantei umas 7 e meia da manhã, então hoje eu me passei um pouquinho. Mas eu acredito que devia estar 0 ou 1 grau, bem de madrugadinha. O que é bastante frio. Então eu não quero que os animais pastejem muito ela, para evitar aquele super pastejo. E ela fique muito exposta ao frio, né? Então se porventura vir a dar alguma giadinha de leve, ela vai pegar só a parte superior das folhas. Nesse outro piquete aqui, acho que o sol não vai deixar mostrar o certo para vocês. Mas eu fiz uma semeadura de azevem, isso mesmo. Eu fiz uma semeadura de azevem, para dar uma incrementada aqui na pastagem, para os animais agora nesse período frio. Então, com certeza daqui mais uns 15, 20 dias, a gente já consegue entrar com os animais aqui e dar uma pastejadinha nesse azevem. O azevem, eu fiz só essa sobresemeadura, porque ele não requer que você faça muita cobertura. Então ele é excelente, né? Se você tem um lugar que quer fazer uma sobresemeadura, o azevem é o mais indicado. Eu vou dar um cortezinho no vídeo aqui, para não ficar muito extenso. E volto com vocês lá na passagem dos animais. E aqui estamos nós, meus amigos, já na passada. Estão tudo aqui esperando, ó. Inclusive, Ferdinando. Ferdinando já está aqui, ó. Não é, Ferdinando? Ah, Ferdinando está com o pescoço velho grosso, não é, Ferdinando? Vou descer aqui então, pessoal. Abri as porteiras de choque. Vou dar mais uma pausazinha aqui, porque eu tenho que usar as duas mãos. E eu estou gravando sozinho. Mas para vocês verem aqui, ó. Olha aqui, ó. É um descedorzinho bem estreito. Onde eu abro essas duas porteiras de choque aqui. Eu coloco lá, naquela porteira. E abro as duas de lá e coloco ali, ó. Então fica um corredor de passagem para eles aqui, de um lado ao outro da estrada. Eles já estão muito acostumados. Vocês vão ver que eu só abrindo aqui, eles já vão passar a milhão lá para o outro lado. Então, eu trago eles de manhã, levo eles de tarde para dormir lá no galpão. Onde fica mais protegidinho, né? E eles ficam dormindo lá, no substratozinho lá, quentinho. Também tem que oferecer certas comodidades para os nossos animaizinhos, né? Vou dar um pause aqui para abrir e já mostro para vocês a passada. Como eu estava mostrando para vocês, já trouxe aqui, ó, as duas porteiras do lado de lá. Conectei aqui nesses batentes. Agora eu vou levar essas duas aqui. Conectar ali. E vocês vão ver que já estão só na expectativa aqui para atravessar. Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Pode vir, moçada. Aqui, ali. Oh, barbaridade. Aqui. Aqui. Vamos lá, boiada. Vamos lá. Aqui, ó. E já entro pastejando aqui a nossa braquiáriazinha. Braquiária muito boa. Os animais estão com um score corporal muito bom também, pessoal. Tudo fruto aí desse cuidado que a gente tem com os bichinhos, né? Aí vem Ferdinando. Ah, Ferdinando, velho. Está grande, Ferdinando. Bezerradinha. Porque lá é o Mocotó. É para ser o substituto oficial do Ferdinando daqui a mais uns anos. Né, Mocotó? Mocotó também é da raça Brahma. Aí, ó. Ah, Mocotó, velho. E lá está a bequinha. Vamos, bequinha. A bequinha, pessoal, é quase que a nossa mascote aqui. Ela é a primeira, o primeiro gado que nós adquirimos na fazenda. Então ela é a nossa mascotezinha. O bom dessa gercinha, pessoal, é que ela serve para amansar. Às vezes você compra um gado meio arredio e você coloca junto, facilita aí, porque o gado se amansa, né? Se você colocar um gado arisco com outro gado arisco, com certeza é problema. Mas se você colocar com um gadinho manso assim, ó, com certeza é sucesso total. Vamos passar aqui que ela já vem já. Ela fica ali fazendo dengo. Mas ela já vem já. Né, Boiadinha? Vamos? O que o Ferdinando está ali furungando, Ferdinando? Para o tanto capim que tem aí. Então aqui, pessoal, aqui nós temos a água dos animais, ó. Água, uma coisa interessante. Sempre manter o coxo sempre limpinho, pessoal. Água limpinha. Entende? Água limpinha. Influencia aí em até 30% no rendimento dos seus animais. É, isso tudo cientificamente comprovado, tá? Então, vale a pena. Olha aí, ó. Está a salina. Aqui temos o nosso saleirinho, pessoal. Coloca o sal para os bichinhos aqui. Até não trouxe aqui, porque como eles estão dormindo toda noite lá no galpão, eu não trouxe aqui para ficar exposto ao tempo. Está a nossa Serra Geral, pessoal. Lá em cima é frio de verdade. Lá hoje deve ter amanhecido aí uns 4, 5 graus negativo. Mas é isso, pessoal. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Agradeço a todos vocês que têm compartilhado os nossos vídeos, que têm assistido os nossos vídeos, né? Que estão aí acompanhando a gente todo dia. Sempre curtindo os nossos vídeos, comentando. O meu muito obrigado a cada um de vocês. Pedir também que você se inscreva no nosso canal. Deixe aquele joinha bacana, se inscreva. Assista também os nossos canais parceiros, que estão aqui na descrição. Esse era o vídeo de hoje. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.